Bora aprender uma bolsa super rápida com zíper facinho e que vai ser sucesso de vendas? Eu sou Estela Hoff e hoje eu vou te ensinar essa bolsa rápida e prática com zíper. Olha só, ela cabe notebook, cabe caderno, muito estilosa, rapidinha de fazer. Então se você é iniciante, principalmente vai amar essa aula, então não sai daí, já se inscreve no canal e vem aprender essa bolsa super estilosa comigo. Antes da nossa aula começar, vou te dar alguns secados rápidos. Se você quiser saber a sugestão de venda pra essa peça, fica até o final da aula que lá eu te compro. Outra coisa é que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. E se você quiser aprender mais peças maravilhosas comigo, vem pro Estela Hoff e Clube. São mais de 59 aulas de costura criativa maravilhosas, preparadas pra você vender o ano todo. Tudo pra você costurar na sua máquina doméstica e sem comprometer o limite do seu cartão. Ah, antes da aula começar, vou te mostrar outra bolsa bem linda que eu ensinei aqui no meu canal. E já foi uma benção há muitos anos, quando eu ensinei ela por fotos também. Então, ela continua sendo uma benção, que é a bolsa rápida. Essa aqui, a bolsa rápida é um pouquinho menor, tá bom? Essa aqui eu fiz maior pra caber no notebook. Então deixa ela mais funcional. E a bolsa rápida, se você quiser aumentar pra caber no notebook também, ó. Bem legal, se você tiver com medo do zíper. Então, mais uma opção aí. Essa aqui é sucesso de vendas garantido. Todo mundo que faz essa bolsa vende muito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também aqui o cardzinho no vídeo, pra você clicar aí direto pra essa aula. Outra coisa é que essa aula não tem modos. Vou deixar todas as medidas anotadas na descrição do vídeo também, pra você não se perder. Se você tiver alguma dúvida ou demorar pra te responder, me chama lá no Instagram, estelarrope. E se você quiser me mostrar a sua peça pronta, me mostra lá também. Agora sim, a gente pode começar a nossa aula. Finalmente, né? Como essa mulher fala, meu Deus! Então, pra parte de cima da bolsa, vamos precisar de duas partes de 25 por 34. Duas vezes no tecido externo. Duas vezes na manta R2, que é a parte de cima. Então, essa daqui, ó. Pra parte de baixo, vamos precisar da medida de 30 por 34. Uma vez no tecido, uma vez na manta R2. Pro fogo, vamos precisar da medida de 78 por 34, uma vez no tecido de fogo. Eu vou usar duas alças prontas aqui, cortadinhas, na medida de 53 centímetros, mais ou menos. Essa alça é a alça chique de 3 centímetros. Se você fizer a sua alça, então você pode fazer a largura que você quiser aí, 3 centímetros, 4 centímetros, mas a medida dela é de 53, 54 centímetros. Tá bom? Duas vezes. Zíper de metro, eu uso sempre o zíper de metro, pra mim é bem mais prático, então eu corto sempre ele maior do que a peça. Então, vamos precisar de aproximadamente 38 centímetros de zíper de metro. Esse aqui é o zíper número 5. E vamos precisar de um cursor de zíper. É só isso que a gente vai precisar pra fazer a nossa bolsa. Agora, a gente vai unir aqui a parte de fora, então se o seu tecido tiver direção, toma cuidado pra você não deixar ele de ponta cabeça, tá bom? Então, aqui a gente vai unir o tecido de cima com o tecido de baixo, que é o tecido do fundo. E aí, a gente vai fazer aqui, ó, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Então, lembrando que o tecido tem, o meu tecido tem direção, então vou prestar atenção pra não deixar ele de ponta cabeça. Agora, a gente vai rebater essa costura. Então, tipo assim, você pode abrir isso aqui com a mão, com o ferro, vincar isso aqui, essa emenda aqui de dentro. Eu vou abrindo enquanto eu estiver costurando. E a gente vai passar uma costurinha pra rebater aqui nessa parte das bolinhas e aqui na parte dos gatinhos. Então, eu vou abrir aqui, essa ponta, ó. Abrir. E aí, eu vou abrindo com o dedo aqui, que vai ser mais fácil pra mim. Se você quiser fazer costura decorativa, fica à vontade. Tô com o dedo aqui embaixo, ó, porque eu tô abrindo a costura enquanto eu costumo. Agora, a gente faz aqui do outro lado. E aí, eu vou abrindo. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou acelerar o vídeo dessa parte porque é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Feito isso, agora a gente vai marcar a alça. Então, a gente vai vir aqui na parte de cima. Vamos marcar sete centímetros a partir aqui da borda. E sete centímetros aqui. Vou marcar aqui do outro lado também. E a gente vai colocar a alça assim, ó. Pra dentro da marcação, tá? Se a sua alça tiver tecido direito, tecido direito, abeço, sei lá o quê. Você deixa o direito da sua alça virado pra baixo aqui, ó. Virado pro tecido. Então, aqui a gente já coloca a alça. Se você quiser, passa uma costura de segurança aqui no passado. Se você quiser, que você quiser, passa uma costura de segurança aqui no passado. E agora, a gente pode colocar o zíper, vamos destacar esse zíper, vamos colocar ele com o dentinho dele virado pra baixo, aqui nas bordas, ó. Nessa, e nessa daqui, lembra que é o dentinho virado pra baixo, e o dentinho do zíper tá virado pro tecido, aqui tá o tecidinho. Agora, a gente pega o nosso forro, como o meu é liso, não tem direito nem esquerdo aqui, ou direito nem avesso. Então, eu vou pegar o avesso do tecido e colocar ele virado pra baixo, aqui, pra ficar direito com direito, e a gente prega aqui, ó, direito com direito, prega ele aqui em cima, junto com o zíper, ó. E a gente vai pra máquina costurar isso aqui. Então, agora a gente vai costurar aqui, se você quiser, ou você joga toda a sua agulha pra esquerda, ou coloca um pezinho de zíper. que é esse aqui, ó, calcador de zíper. E aí Obrigado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, só tirar essa linha, a gente vai colocar o forro aqui e costurar, então ficou assim ó, direito virado pra baixo, então fica direito com direito aqui e o dentinho do zíper também tá virado pra baixo, ó, dentinho com direito pra baixo. Agora que a gente já fez isso, vamos desvirar. Então ela vai ficar assim ó, tecidão, aí a gente vai passar o ferro aqui pra ele vincar, ele ficar bem certinho, o forro bem grudadinho aqui virado pra baixo também e você passar uma costura aqui pra rebater perto do zíper e aqui desse outro lado também. Ok? Ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Lembra de deixar a alça pra cima pra você não costurar em cima dessa alça. Agora a gente vai colocar o cursor de zíper. Então se você nunca trabalhou com zíper de metro e tem medo do zíper, né, de colocar o cursorzinho, fica em paz, isso aqui é treino, não é treta de fazer. Aqui ó, a gente trabalha com zíper um pouquinho maior por isso, ó, a gente vai pegar um pedacinho do dentinho do zíper, só do dentinho, vai deixar o tecidinho sobrando ali. E corta esse pedacinho, vai deixar aqui, segura pra deixar essas duas pontas aqui alinhadas. Eu sempre seguro com o cotovelo, só que dependendo da posição que eu fizer aqui agora vai aparecer toda a minha cabeça, né, aqui no vídeo. Então aqui ó, vai descendo, vai colocando o cursor com a parte arredondada primeiro, aqui na parte maior do zíper, vai descendo até onde você cortou, vai ouvir o crequezinho quando eles se encaixarem. Peraí que eles não ficarem alinhados. Vai ouvir o crequezinho e vai puxar. Bom, peraí. Puxou, ficou alinhado aqui, dá pra melhorar. Às vezes, se você tiver com muita dificuldade no cursor, troca o cursor, porque às vezes o danado tá com defeito e você tá achando que o problema é você, mas é o cursor, entendeu? Então aqui ficou alinhado dos dois lados, você vai tirar todo o zíper, porque é melhor a gente trabalhar com o zíper fechado, certo? Vai ser mais fácil. Então, depois que você colocou, vai lá, tira e coloca de novo. Agora você pode cortar aqui o excesso do zíper. Ou então você pode deixar ele, porque caso a bolsa abra, você ainda tem uma margenzinha pra colocar de novo o cursor. Agora você vai desvirar isso aqui, ó. Desvira esse tubão aqui que você fez, certo? E vai ficar assim, ó. Bolsa, parte externa da bolsa pra cá, ó, tá vendo? Aqui eu não abri direito, aqui eu abri certinho. Então, a parte externa da bolsa de um lado e o forro do outro. Você vai alinhar aqui, essa parte do zíper, ó, tecido com tecido. Vai vir até aqui embaixo. A gente vai costurar toda essa lateral aqui. E vamos deixar um pedaço aberto aqui no forro pra desvirar. Aqui é legal que você também deixe bem alinhadinho as duas emendas. E aí E aí E aí Vamos lá. Fui costurar aqui, ó, e a bolsa escapou. Eu vou só desmanchar rapidão. E aqui a gente vai costurar de novo. E aqui a gente vai costurar. Agora a gente vai desenhar a caixinha de leite aqui. A gente vai marcar a partir da costura. Vai fazer um quadradinho de 3 centímetros, tá bom? 3 centímetros. A partir da costura e até a borda daqui. Faz um risco aqui no meio. Vamos fazer essa caixinha de leite nas duas pontas aqui de baixo. Vamos fazer aqui embaixo também. Eu vou fazer uma com vocês aqui na máquina. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no fogo, mas pra ganhar tempo na aula, com a mesma coisa, não vou fazer aqui com vocês. A gente vai pegar aqui, abre o zíper, coloca a mão aqui por dentro, ajeita a caixinha de leite. E ela vai ficar com a linha aqui, ó, bem alinhada, ó. E a gente vai costurar bem em cima da linha. Então, aqui, ó, a linha tá bem alinhadinha, tá bem certinho. Ó, costurei desse lado. Lembrando de colocar a mão aqui dentro, ajeitar essa pontinha aqui com a mão, alinhar, não deixar nenhum tecidinho aqui fazer prega. E aí, costurar na linha de novo. Agora, a gente pode cortar essa rebarbinha aqui, ó, esse triângulozinho. Aqui no fogo, eu já fiz. Aproveitei aqui que cortei na câmera, mas é o mesmo procedimento, tá bom? O mesmo jeitinho que você vai fazer essa caixinha de leite. Agora, a gente vai desvirar. Enquanto isso, a gente desvira. Você já deixa o seu joinha, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se você gostou. Não esquece de me mostrar sua peça pronta lá no Instagram Estela Rof. E se você tiver alguma dúvida ou demorar pra te responder aqui, me chama lá também. Maravilhosa. Ficou maravilhosa, certeza. Com essa estampa, vai desvirando, ajeitando com o dedo. Olha essa caixinha de leite, gente. Isso aqui é uma pronta. Olha essa junção aqui da emenda. Eu quero vocês assim, orgulhosos com essa junção da emenda. Tá bom? Se essa for a sua primeira costura, não precisa ter medo do zíper. Encara ele. Se você se sentir mais à vontade, começa pela bolsa rápida com aba, que eu mostrei lá no começo da aula. Agora aqui, ó. A gente põe essa dobrinha aqui do forro pra dentro. E a gente vai fazer uma costurinha pra fechar esse forro. Agora a gente põe ela pra dentro. O forro pra dentro. Mais uma opção aqui de bolsa pra notebook. Vamos desvirar essa alça aqui, deixá-la bonita. Mais uma opção. Tem uma opção bem rápida aqui no canal também, de capa pra notebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês vão amar essa bolsa. Super prática. Se você quiser, pode fazer aqui, colocar nome, colocar mais bolso. Enfim, várias... Dá pra personalizar de várias maneiras aqui, certo? Se você quiser colocar bolso interno, fica à vontade. Se você quiser fazer esse tecido aqui menor e o de baixo maior, fica à vontade também. Enfim, faça como você achar melhor e que vai ficar mais bonita ainda. Então, bolsa rápida com zíper tá prontinha pra arrasar. Eu sugiro você vender essa peça de R$75 a R$100, tá bom? Capricha no tecido, na combinação. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo. Ah, peraí, esqueci. Já ia esquecendo. Vai lá conhecer o Estela Hobby Club. São aulas maravilhosas que vocês vão vender muito o ano todo. Vocês vão se apaixonar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.